E o Saulo daquele jeito dele lá, pra lá e pra cá, vamos ver, parte o Wellington Paulista, olhou pra bola, bateu, essa ele pegou, essa ele pegou, valeu ali o ritual, a dancinha do Saulo ali sobre a risca e o Wellington Paulista. Faz ali a proteção, joga pro Zé Roberto, tentou bater, bateu em cima do jogador do RB Brasil, voltou a bola pro Egídio, o Egídio tá de frente, de pé e esquina, uma boa, Saulo! O Palmeiras tenta, o torce, o Robinho toca curtinho essa bola, vem o Alione, Alione por dentro, pé canhoto, cruzamento na área, vem o toque de cabeça, mais uma vez pra cortar o Saulo, tem rebote, tentativa do Rafael Marques, Saulo mais uma vez tira. O árbitro tá valendo, Michel, Michel Bastos bate, caiu o goleiro, caiu e mandou a bola pra escanteio. Fazer o cruzamento, Luiz Araújo, Pereira, mais atrás, Cléo Silva, Pereira pra área, o toque Saulo! Que boa defesa agora! A Vanelli recupera, boa bola metida aqui na esquerda pro Felipe, ajeitou pro Reinaldo, bateu pro gol! Que perigo! Luca já tá na área, trouxe pro pé direito, sai o cruzamento, tira de cabeça a zaga, sobrou pro Fagner, a batida, Saulo! Faz a defesa, uma defesa difícil, bola no chão. Ajeitou pro Alam Mineiro, curtinho ali com o Endo, devolveu no Alam Mineiro, pode até bater pro gol, Saulo! Defendeu em dois... Meteu na frente, Vitor Ferraz, boa bola pro Gabriel! Pra dentro, vai lá o goleiro e manda a bola pra escanteio! Se vencer como está vencendo, vai a 10, olha a bola pro Gabriel, chegou o papel! Saulo tava lá! Procurando alguém lá, desmarcado, pra fazer o passe. Que bola pro Cleo Silva, já na área, Cleo Silva bateu, cruzado, Saulo! Santos tá tentando se articular, levantamento pra área, tá lá o Lucas Lima, saiu o goleiro! Saída precisa! Vem pra cobrança de novo o escanteio, Pedro Carmona na área, Saulo rebate, tira lá do sufoco de dentro da área. Pedro Carmona pra cobrança, mais uma vez ele na bola, Pedro Carmona, Saulo pelo alto! Tranquilo ali o goleiro do RB Brasil! Reposição rápida, buscando o Igor Sartori e o César! Chega Luiz Araújo! Luiz Araújo pro levantamento, no alto, sai Saulo pra fazer a defesa! Leva cinco lá pra dentro o time do Oeste, cruzamento, vai lá no alto o Saulo, dá um soco na bola! Misael! Tá autorizado, vem levantamento pra área, Saulo mete um soco, tira de lá! Cai com aqui o Misael, ele e ele... Contra a campanha de modo geral, né? Perfeito! Cruzamento do Tyberson perigoso, Saulo deu um soco! Ameaçou fazer o cruzamento, cortou pro pé direito, levantamento pra pequena área, Saulo foi lá em cima e praticou a defesa! Agora vai o Fabinho, pé direito na bola, joga na segunda, atravessar o Saulo! Vai pra bola, Rogerinho, faz o levantamento, Saulo! Caiu ficou com ela, o goleirão do RB Brasil! RB Brasil, nesse momento, tá com onze pontos! Clebson bateu de novo, boa saída no Saulo! E o Marlon foi lá do outro lado pra cobrar! Em direção ao gol, fechado! Saulo fica com ela! Lucas trabalhou essa bola com o Rafael Marques, Lucas jogou na área, fica de graça pro goleiro Saulo! E o Aldax! Agora o Bruno colocou na área, foi lá o goleiro Saulo! Vai repor! Tentou lá pela direita o Misael! Chegou inteiro na bola o Misael, levantou! O Fagner se mete, ele arriscou direto o Saulo! E o Saulo rapidinho, hein? Olha o lançamento que ele faz em direção ao Roger! E a chegada do Fagner! Alain Mineiro vai se metendo, bola pra ele! Vai antecipar ali o Saulo pra ficar com a bola! O Marquinhos Gabriel, né? Chegou ontem à noite ao Brasil e foi apresentado aqui no telão, aqui no intervalo pra torcida! E no quesito aplauso... Cláudio, Cléo Silva e aí sai o Saulo lá no alto pra fazer a defesa! Manda pra frente Saulo! Edmilson com o peito pro Misael! Olha a volta pra ele! Ainda Lucas! Olha em cima, Saulo! 1x0 pro RB Brasil! Novo Horizonte no ataque, Jean Carlos a batida pra defesa do Saulo! Misael tava pendurado, não joga contra o São Bernardo também! Mais um desfalque aí do técnico Maurício Barbieri! Vai ter que arrumar o RB Brasil de uma maneira bastante diferente com muitos! O Oeste esteve por duas vezes à frente do placar com o Mazinho e o Marcelinho Paraíba! O RB foi buscar! Roger de pênalti e Misael! E lá vem o Roger, o artilheiro do campeonato! Felipe Azevedo arrumou o Nino Paraíba! Bateu, rebateu, sobrou pra ele! Não tá impedido o Saulo! Ele não tava impedido! Fábio Ferreira ficou paradinho! Talvez ele estivesse! O Saulo também precisa, jura? O jogo já tá quente! Vai dar uma ensaiada! A torcida não tem nada dele não! Mas ele meteu um bolão pro Roger! Já passou do Fábio Sanches! Caiu! Vai pra bola, Rogerinho! Pede direito na bola! Saulo! Aí fica com ela o goleirão do Linense! Trinta minutos de jogo! Até agora nada de parada pra hidratação! Isael! Vitor Ferraz! Boa devolução! Olha o Lucas Lima! Arrubou! Pé esquerdo do papel! E o goleiro caiu! Que bola difícil pro goleiro Saulo! Ele tinha gente na frente! E uma bola que foi rasteira, né? Perigosíssima! Belo trabalho do Saulo! Boa defesa mesmo! Agora o Lucas Lima foi na jogada individual! Dificultou bastante! Aqui no ataque o Novo Horizontino! Luiz Araújo pra área! Luizão! E a defesa do Saulo ali no canto direito! Saltou bem o goleiro do RB Brasil! Lavanelli! Faz a finta no Nando Carandina! Fica de frente! Se arruma! Bate pro gol! Que perigo! Escanteio! Saulo abre um sorriso! Aí João Vítor recebendo de Ravanelli! Até cabe o chute! Dispara forte! Saulo faz uma belíssima defesa! O Daniel vem! O cruzamento pro Gilzinho! A bola passa por ele! Vai sobrar aqui com o Lucas Pavone! Ele bate no gol! Defendeu o Saulo! Bem por baixo ali o Cleiton! Já recuperou! Já acionou o Fabinho! Passou pedindo o Fabinho! Bateu pro gol! Defendeu o Saulo! O Panturrilha fica mais fácil pra você! Patrick fez o giro! Deixa pro Cleiton! Pegou o Saulo! Madon e Leandro! Leandro tomou distância! Vem pancada! De longe! Defesaça do goleiro Saulo! Estourada pro ataque! Vai cair nos pés do Rodolfo! Solto pela ponta esquerda do Rodolfo! Faz boa finta! Tem a condição do chute! Bateu! Espalma novamente Saulo! Sobrando pro Igor! Passa em profundidade! Lançamento! Não pode pegar com a mão o Saulo! Deu de cabeça! A bola ficou com o Drauzio! Olha só! Venceu o lance! Bateu pro gol! Direto pra fora! Venceu o Maguinho a jogada! E mandou uma bomba! Teve desvio! Jean Carlos! Boa bola pro Tatá Gonçalves! O Hernan tá livre no comando! A bola é pro meio! Pro Volta! Só lhe o gol contra! Saulo faz uma grande defesa! Senna! Mais uma bola levantada pra área! Saulo! O goleiro defende a bola! No primeiro lance estava impedido realmente o atacante do Capivarião! E no segundo lance estava legal! Deposição já foi feita! Já está no ataque! Com o Carandino! A Misael! A bola voltou pro Galhardo! E o chute! Seu campo por isso! O Bausa perde a jogada pelos lados! Mas os homens de lado do São Paulo estão querendo centralizar muito a bola! Indo em direção exatamente à marcação adversária! Olha a bola do Roger! Batendo falta! Depois ele não fez mais gols de falta! Foi contra o RB Brasil no ano passado lá no Morumbi! O William Magrão também estava pendurado! Então, no caso, o William Magrão não joga contra o São Bernardo na próxima rodada! Para que os jogadores mudem a postura! Não recuem tanto! Até porque é difícil você aguentar 40, 35, 40 minutos de pressão do adversário! A pressão é forte! Só dá alivência! E o Maurício Barbieri não está gostando nem um pouco da postura do time! Ele vai ser o lateral direito agora! Ousado o treinador! Os técnicos vão mexendo as suas peças! Tentar sair com a vitória! Sobrou para o Misael! Vem o RB! Pode ampliar! Perna esquerda! Fez boa finta! Dentro da grande área! Sobrou! Bateu cruzado! Para o Roger! Gol! Três externos! Foi... A lesão acabou sendo só um corte mesmo! Não teve afundamento de crânio! E por isso ele foi tratado aqui mesmo no vestiário do Moisés Lucarelli! Dos males o menor, né? Dez pontos! Maílson recebeu a bola do Bruno Lopes! Mandou para o Roger! Para o Maílson! Já vamos marcar 19 minutos! Egídio pela esquerda! Cruzamento fechado! Saulo tira! Autorizada a cobrança! Clayton! Efeito em direção ao gol! Direto nas mãos do Saulo! Tenta sair em velocidade com o Roger! Vai passar para receber Daniel Borges! Saiu com ele! Saulo! Foi para a dividida e mandou... Vem o cruzamento lá para dentro! Lá era Saulo! Fica com ela, goleirão BRB Brasil! Escanteio batido pelo Clebson! Saiu bem o goleiro! Noite! Extraordinários com a presença do Zé Aldo! Sai jogando aqui o Breno! Agora se lançar está impedido! Vai passando lá do outro lado o Giovani Augusto! Saiu com ele o Drauzio! O Giovani tenta o cruzamento! Sai muito fechada a bola! Direito! Vem a bola alta aqui no meio da grande era! Subiu Felipe! Saulo estava ali bem colocado para ficar com a bola! Fez a finta para cima do Edmilson! Partiu o Egídio! Pé esquerdo! A bola voltou para o Rafael Marques! Bateu para o gol! Saulo faz a defesa! Lucas! Alione! Alione faz a bola cheia de curvas na área! Tentativa mais uma vez de cabeça do Palmeiras para o Rafael Marques! Fica fácil de ir para o Saulo! Tem jogo na direita lá para o Serginho! Arrumou! Bateu! Saulo caiu e ficou com ela! A bola vem recuada! Lançamento do Braco do César! Auxa e a defesa do Saulo! Para fazer a defesa essa bola veio sem força! Diogo Campos olha o Botafogo! E agora aparece Saulo! Usa o pé esquerdo faz a inversão e põe essa bola para a direita! Chega bem ali a tentativa de chute! Uma bomba do Samuel! Da ferroviária pela direita a Julião! Preferiu tocar essa bola por dentro! Jogou no Kaique! Está de frente! Pé esquerdo do Kaique! Bateu para cima do Saulo! Pedro Carmona para a cobrança! Partiu! Pedro Carmona lá dentro! A bola passa e o Saulo faz o desvio ali! Foi um passe do Augusto Ramos! Aí Anderson Marques para o Saulo! Recebe outra vez o Zagueiro! Aí você vai vendo as opções! Palmeiras o mandante! A sua arena locada para shows! Palmeiras volta a jogada do Pacaembu! Saulo! Saulo! Gira essa bola aqui na esquerda no Breno Lopes! Ele falou assim, eu não sei porque eu ainda não conversei com ele! Eu falei, mas lá no campo você não perguntou se ele estava sentindo a coxa? Perguntei! Ele estava com a mão na coxa! Mas é o corroborado para a nossa tese de que o banco se antecipou e pediu a substituição! Porque ele disse que não pediu para o Saulo! Aqui no Moisés do Carreira em Campinas! RB Brasil e Ferroviária na frente a Ferroviária! Bola atrasada para o Saulo! Saulo! Apostou corrida! Se deu bem! Aí o Drauzio! Volta para o Saulo! William Rocha! Lá atrás com o goleiro Saulo! Vai sair jogando o William Magrão! No segundo semestre do ano passado, ele já tinha perdido na Vila, perdeu o segundo jogo também! Foi a última derrota do Corinthians aqui! E vem de 10 vitórias seguidas o Corinthians com dois goleiros no banco! Renan, Gerson, Vitor Hugo, Igor, Sartori, Luan, Edmilson, Arthur! Provavelmente na marcação, no relógio dele, o jogo deva terminar por volta dos 48! Vamos ver! De vantagens, Ipiranga! Troque por desconto no combustível! Edmilson! Posta de bola do Aldaq subiu! Disputa aérea! Olha a velocidade do William! Aparece na... Reposição do Saulo! Nos últimos cinco jogos do RB Brasil! Deixa eu apresentar as opções de banco da Ferroviária e do técnico Sérgio Vieira! Esse lançamento do Saulo aqui, o lançamento é longo, a bola vem pro Misael, o goleirão foi bem... A bola passou pedindo... O Paulo Henrique, vem o cruzamento lá pra dentro da área, tirou de soco o Saulo! Paulo Henrique, tentou de cabeça jogar no Marcão, tirou de lá o Anderson Marques! Paulo Henrique! Era pro Lazzarone, tirou Edmilson! E vai ligar o contra-ataque pro RB Brasil, ia! Paulo Henrique foi esperto, tirou de lá! E o Saulo tenta acionar aqui na direita o Thiago... Luiz Araújo, bombasse aqui na direita, tentativa do Cleo Silva e a defesa já no começo do segundo tempo do Saulo, encaixando bem ali, dentro da sua área... Maurinho, balançou pra cima, puxou no pé direito, bateu o Maurinho, Saulo, espalmou, vai atrás e completa a defesa! É aquilo que o Ivan vem falando... O Ricardo Bueno, lançamento pro Maurinho, condição legal, invade a área, bate de pé esquerdo! O Saulo faz a defesa e mais uma, Ivan! Vai chegando, vai tendo... A Vanelli, quem parte é o Reinaldo, disparou pro gol! Olha o Lucas Lima, pra ele, Vitor Serraz, tocou pra trás! O goleiro defendeu! Jogou bem demais, aqui no meio! Bola aberta na direita, chegou pro Thiago Humberto, Saulo! Olha a sobra pra fora! Tá na marcação o Igor Sartori, Reinaldo entrega pro Felipe Azevedo, devolução pro Reinaldo, bolaça! Saulo! Magal! Olha pra área, faz o cruzamento, o Voltersson mete a cabeça! Saulo vai lá embaixo e faz a defesa! Lázaro é na semana, vem pra bola, Thiago Humberto faz o levantamento pro Marcão! Saulo! Cai firme no meio do gol, pega o gol! Marcelo Cordeiro passou ali pela esquerda, ele bateu pro gol, Saulo! Situação para o Aldax, Rodrigo Andrade encontrou bem o Camacho, tem a condição, bateu cruzado, Saulo! Vando o novo horizontino pra área, Luiz Araújo, tentou o cruzamento pro Roberto, a defesa em dois tempos do Saulo ali no canto direito! Pegou bem de novo o Saulo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma